É mais ou menos a mesma coisa, só com uma, a salada, não leva-me a compensar. Nelos, de horário que você fica, de gostar de consul, do que leva-me a ser. É a única mulher mágica que faz o homem. É uma forma de me realizar, sentir feliz. O teatro para mim é o amor. É gostarmos, acreditarmos e fazermos algo com bastante amor, dedicação e veracidade no que estamos a fazer. O teatro é um prolongamento da vida. Estar no teatro é estar vivo. Eu escrevi no Dia Mundial do Teatro uma frase que diz Eu faço teatro porque não sei não fazer teatro. Como você merda vou te levar? E que será que vai te fazer? Estou putatão! Estou puxando! Eu acho que o teatro é... É o batezinho ao coração. Hoje é dia 27 de março, é dia mundial do teatro. Nos bastidores, Janaína Alves e Renato Lopes preparam-se para, uma vez mais, interpretar um casal à beira da rotura. Será a sexta apresentação de uma peça especial, escrita a quatro mãos, de quatro países da lusofonia, Portugal, Angola, Brasil e Cabo Verde. Rui Zinque, Mena Abrantes, Ivan Cabral e Abrão Vicente aceitaram o desafio de juntos criarem um texto para teatro. O resultado é quotidiano. Esta não é uma história de amor. A ideia de um casal, de preferência que estivesse num espaço fechado, e conforme os autores foram pegando no texto e foram criando e foram incrementando a história, aí foi que ela virou uma história não de amor. E fala mesmo dessa coisa da relação entre os casais, com tanta pressão, com o cotidiano, com a crise, com os filhos, com N coisas que não dá tempo para fazer quase nada, não dá tempo às vezes para ver o outro. O facto de ser um texto que viajou por quatro países, por três continentes, entre pessoas que não se conheciam, de culturas e países diferentes, tornou-se um desafio muito grande e aquilo que nós tentamos foi um pouco o que fazemos em todos os espetáculos, que é tentar experimentar novas soluções, novas linguagens. O que não percebeu? Não há dinheiro. Não há dinheiro. O Estado está falido, entende? Não há dinheiro. Estamos em crise. Quotidiano não é apenas especial pelo processo de escrita, tampouco por ser uma peça que explora várias plataformas artísticas. Quotidiano é mais do que isso. É a encenação número 50 do Grupo de Teatro do Centro Cultural Português do Mindelo. Vem! Começámos pelo fim porque nestas coisas de teatro, a cronologia nem sempre é o mais importante. Desde quando isso tem que fazer sentido? No entanto, convém contar a história que hoje culmina neste número 50. E a história começa em 1993, quando ao Mindelo chega um jovem português. Nos genes, transportava as artes herdadas de pai e mãe e na bagagem o amor profundo ao teatro. Esse jovem, João Branco, chegou com a ousadia de querer fazer. A ele juntaram-se outros, porque o Mindelo é terra de gente criativa. E como diz Pessoa, o homem sonha, a obra nasce. E a obra foi, em primeiro lugar, um curso de iniciação teatral. Eu nunca mais me esqueço, no dia 18 de Fevereiro de 1993, eu não sou muito de curar datas, mas essa não me esqueço, que eu subi lá nas escadas do Amaranta, onde era o Centro Cultural Português naquela altura, e entrei na biblioteca, a biblioteca estava com as medas todas retiradas, e tinha uma roda gigantesca de jovens, que eram os inscritos. Portanto, foi a primeira aula, o primeiro encontro com eles. Inclusive, a gente teve que fazer duas turmas, porque não dava para trabalhar com tanta gente ao mesmo tempo. E percebeu-se ali, de imediato, a vontade enorme que havia de fazer coisas, de ter alguma formação. E eu próprio também não tinha muita experiência, e eu acabei por me especializar fazendo, não é? Abdullai Santos hoje interpreta, na vida real e praticamente a tempo inteiro, o papel de professor do liceu. Mas o teatro sempre foi uma paixão. Fez parte da primeira turma do primeiro curso de iniciação teatral. A passagem pelos palcos foi rápida, mas continua ligado às artes cénicas. Especializou-se em iluminação de espetáculos. Até hoje, colabora com o grupo do Centro Cultural Português. Quer dizer, isso aqui vai mudar o quê? A gente está toda hora a aprender, né? Se tens um trabalho hoje, não é igual ao trabalho que tens amanhã. E é bom para o nosso dia a dia. A gente vai ganhando experiência, não é? Sempre a gente vai trocando experiência com as pessoas, não é? A gente acaba, por exemplo, a gente tem que interar de tudo, não é? Se eu vou fazer, se eu sou ator ou sou um técnico de iluminação, eu tenho que estar interado em tudo, não é? É no espaço, é no tema, é tudo mais. Para ver a realidade, como é que eu vou fazer isso, não é? Às vezes tem coisas que a gente combina dessa forma, mas quando chega, por exemplo, no ensaio geral, a gente diz, não, acho que vou ter que fazer uma coisa aqui, a gente vê sempre, a gente troca, vão trocando ideia, não é? Aquilo é bom, tanto para os atores como para um técnico, não é? Do curso de iniciação teatral saiu aquela que foi a primeira fornada de atores. Assim se formou o grupo de teatro. Fome 47, a peça número 1, marcou o arranque de uma companhia, que estava decidida a revolucionar a arte de Molière em São Vicente. Naquele tempo, o público era pouco. Ir ao teatro não fazia parte do hábito dos mindelenses. Antes, as pessoas não vinham com muita frequência ao teatro. E muitas vezes os próprios atores é que corriam atrás do público a convidá-los, como alguns atores se referem, até diziam, vêm assistir o espetáculo e caso gostares, podes pagar o bilhete. Então, naqueles tempos, o público não era tão expressivo, não vinham muitas pessoas ao teatro. Mas sempre houve a teatralidade no sangue de Cabo Verdeano. As outras pessoas tinham também essa ideia de que o teatro era fazer palhaçaria. Os que vinham, perguntavam. Gente de barri de chão. Quer dizer, era a forma de ver o teatro. É algo para rir, porque quem estava lá era para fazer palhaçaria. Ou então, as outras pessoas eram com muita insistência, porque não tinham paciência de estar sentadas muito tempo num banco a ver. bom palhaçaria. Foi com peças novas e muita persistência que o grupo quebrou a ideia de que o teatro servia apenas para fazer rir. Os atores começaram a surpreender. Além disso, o grupo adotou a estratégia de levar o teatro a todos os lugares. Saíram à rua, percorreram escolas, espaços públicos, atuaram fora de palcos nos subúrbios da cidade. Ao primeiro curso, seguiram-se muitos outros. Os primeiros cinco anos foram anos de experiências, de produção artística contínua e de conquista de um público que começava a querer ir ao teatro. O grupo do Centro Cultural Português começou a meter outras formas de fazer teatro e as pessoas foram-se educando naquilo e, graças a Deus, já temos um público crítico. Sobretudo, gente muito curiosa de tentar ver o que esta gente está aqui a fazer. A gente já movimentava as coisas, ia para a rua fazer teatro, participava nos carnavais, fazíamos grupos de animação e, portanto, o Mindelo é um lugar muito pequeno e sentia-se muito que havia aí alguma coisa a acontecer. Portanto, as pessoas estavam muito curiosas. Mas, claro, não iam de livre, espontânea vontade, como vão hoje, à procura de um bilhete para uma peça de teatro. Em 1995 acontece a primeira edição do Festival de Teatro Mindelact. A iniciativa nasceu, em boa parte, por ideia dos membros do grupo do Centro Cultural Português. O Mindelact passou a ser a maior mostra do que se faz no país e, sobretudo, um espaço de encontro e troca de experiências com companhias internacionais que, anualmente, participam no festival. E é das mãos da Associação Mindelact, responsável pela organização do evento, que hoje, Dia Mundial do Teatro, Dulce Faria recebe o Prémio de Mérito Teatral. Conhecimento de uma carreira ligada a esta arte que começou primeiro na adolescência e se tornou mais séria quando Dulce passou a fazer parte do grupo de teatro do Centro Cultural Português. Desde então, já perdeu a conta às peças em que participou. Fez comédia, fez drama, vários registros para uma mulher a quem o teatro tem deixado marcas profundas. Cada personagem tem a sua exigência porque é uma entrega. Mas a última que fiz, normalmente, fica sempre aquele sabor de bodas de sangue em que fiz a mãe do noivo, que era uma personagem bastante dramática. Além de ser uma mulher sofrida, então tinha uma forma de proteger o filho que era um sucesso. Nesta espécie de armas em diarte, também Fernando Moraes recorda a peça bodas de sangue como uma das suas favoritas. Define-se como um navegador da arte. Pintor, escultor, cenografista, Fernando tem tratado da imagem das peças de teatro do grupo. Entrou nestas leads, por acaso, habituado a trabalhar para o famoso Carnaval de São Vicente, um dia aceitou o desafio de fazer nos palcos aquilo que tem feito no maior teatro de rua da ilha. Assim começou este casamento com quase 15 anos. Fernando idealiza e concebe os elementos que fazem parte da plástica de cada peça em que trabalha. De repente temos um texto, aquilo é dramatizado, faço para análise dramatúrgica, logo começamos a visualizar. É claro que o encenador tem quase sempre a última palavra. Gosta de ver as coisas do seu modo também. É natural isso e pronto, mas o que eu posso fazer ali é só, digamos, colaborar. À medida que o grupo ia crescendo, a preocupação com a estética tornou-se cada vez maior. Já não bastava representar, era preciso pensar nos cenários, nos figurinos, nos objetos tridimensionais. É aqui que entra Fernando. Do seu ateliê ainda estão os restos de alguns momentos teatrais, mas o artista plástico já não tem espaço para armazenar tudo o que faz. Guarda, por isso, na memória e com orgulho, as peças de que tem feito parte e garante que o bichinho do teatro e a ligação a este grupo vier para ficar. Ora uma espada, ora um adrezo, ora um chapéu, ora uma espada, uma espingarda, uma pistola, um capacete, um escudo, uma cadeira, uma mala, um biombo, qualquer coisa estou pronto para fazer. Para este grupo eu faço tudo o que tiver ao meu alcance, porque é um grupo que me deu muito prazer e muita consideração também a nível artista. João Branco agora acumula a função de encenador do grupo com a de diretor do Centro Cultural Português do Mindelo. O cargo administrativo chama-o a outras responsabilidades, mas o teatro nunca fica em segundo plano. É com orgulho que olha para os 21 anos da companhia que fundou, uma caminhada teatral exemplar que já passou por vários países, festivais e eventos dedicados às artes cénicas. João já ensinou Shakespeare em crioulo, adaptou textos de Garcia Lorca, mas também dramatizou escritores nacionais. Tantas e tantas peças, para sermos mais precisos, meia centena delas. Continuar com as formações e fazer produção não se topa. Aliás, nós chegamos às 50 produções para alguma ração. Há grupos que têm mais anos de vida, não só aqui, mas lá fora também, e que têm menos de metade das produções que nós temos. Brincadeira! Brincadeira! É domingo, mas é dia de ensaio, porque o teatro nem sempre obedece ao calendário e a paixão por esta arte também não permite tirar dias de folga. Faz-se quase sempre tudo por prazer, até porque aqui não há profissionais de artes cénicas. O grupo Paramos é o mais recente filho do curso de iniciação teatral. Os atores da 14ª edição decidiram formar uma companhia, a Trupe Paramos. Aqui, reúne-se uma nova geração, sangue novo no teatro, que herda um caminho já percorrido, mas que quer também fazer o seu, à sua maneira. A maioria dos grupos que têm São Vicente, em Cabo Verde, saíram daqui. A maioria, eu acho que é quase 90%. Então, é mesmo, e é muito bom, e é muito engraçado, porque quase todos têm registros diferentes. Não é que aqui estamos a ensinar uma fórmula e cada um vai sair daqui com um mote. Não. Saem, tem gente que explora muita comédia, tem outros que exploram muito drama, tem outros que vão para as artes performáticas. Então, é um curso muito completo. Eu admiro muito esse curso do Centro Cultural Português. É um curso muito completo e tenta que cada um explore o seu potencial. E, quando formam os grupos, levam o seu potencial, levam o que aprendeu daqui. E é isso, assim. Quando eu terminar a décima segunda, quero ir fazer teatro, em Portugal. Vou para a escola de teatro e vou fazer artes históricas. Quero ser atriz, quero mesmo ser atriz. Então, acho que eu corro bem. E é assim com sonhos e ambições que se vai fazendo teatro. É também assim que se conta a história de um grupo que já fez rir, já fez chorar, já emocionou e provocou. Um grupo com mais de duas décadas, um currículo de 50 peças e a participação de centenas de atores que, nesta companhia, deram os primeiros passos no mundo do teatro. Somos casmurros, eu acho. A teimosia e também um bom trabalho. sempre preocupamos com a qualidade e de forma quando a pessoa que vier assistir os espetáculos sente-se à vontade e sente-se bem. A arte de sábio me mudou porque naquele momento mudei as minhas notas, por exemplo. Mudei o meu comportamento, para você ver as coisas de outra forma. Praticamente, a arte de sábio me mudou. Eu era, como se diz, um indisciplinado, insuportável e tal. Geralmente, quando eu vou para o primeiro ensaio de um espetáculo, eu nem sequer sei como é que vai começar. É perante, como é que vou explicar? Perante a carne, perante o ator, perante aquilo que é o meu material de trabalho principal, que são os atores e trabalhando com eles é que eu comece-me a perceber das soluções e das potencialidades que eu posso aproveitar e tirar de cada texto. A peça número 51 já está a ser pensada. A estreia, provavelmente, será no Festival Mindel Acta em setembro. Certeza quase absoluta é a de que a plateia terá a lutação esgotada. O Grupo de Teatro do Centro Cultural Português do Mindelo conquistou espaço, público e credibilidade. E já ninguém precisa de sair à rua para vender bilhetes aos amigos como no começo. Não entrará nesta casa o vento da rua. A caminhada foi longa e persistente. Mas hoje, quando as luzes se apagam, a sala está cheia. A plateia cala-se e deixa o teatro falar. Tきた e ir é caixa é en em 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 cualquier em 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 Obrigado.